P.O. 1 Chamando Terranos para Reconhecimento de Origens Atenção para as chamadas em PVS e SD Movimento Abu e L Iniciado Negociações em Andamento Pacote a Mapo em que entregue reverberante A luz festeja Atenção JM Novas projeções enviadas Sustentação imediata necessária Atenção Eliar Flores O artista Convocação imediata próxima Sustentação necessária de projetor mestre Sincronização iniciada 88% Não regressivo Iniciar sustentação Abertura da quinta camada Vir os sinos atuantes 52% Não regressivo Próximo Abertura da quarta Reverberação Pacote o reprogramador em andamento Mais de 86% Não regressivo Estágio 1 Temporariamente Fim da transmissão Play a de zoom Projetando em ventral Para a sustentação necessária Abertura da quinta camada Não regressivo Abertura da quinta camada Abertura da quinta camada Abertura da quinta camada Legenda Adriana Zanotto